Seu feio... Seu feio... Seu... Seu... Seu boboca. Ó, deixa eu fazer aqui. Ah, eu não vou estacar. Sejou tudo. Poxa, de vida... Tem ares lá não, né? Puta merda, tem um... Tem um barão, cara. Mas eu vou arriscar. O Neja é a primeira trap do Smythe. Cara, até hoje, até hoje. Depois de seis anos eu tenho dificuldade. Pra falar a ele. Com o Neja. Eu sempre falo com a Neja. Ela... Eu falo a ele. Careca, uma doida. Caraca, uma doida. Achei que ele era skill inimiga, cara. É amigo. Pô, eu to ficando sem mana. Salve, visão. Alem fudendo. Deu aro cancel ainda naquela Vagabra e não morreu Ó, matou Toma, louca Corre, rapaziada Corre Mano, vai morrer, mano Tatoz vai morrer demais Tatoz vai morrer demais, cara Não, se ele não morrer, mano, esse jogo tá muito errado Tatoz não morrer, esse jogo tá errado Cara, ele não morreu, mano O jogo tá errado Não precisa morrer, cara Ah lá, o que morreu foi o Ryan, cara Eita, saiu Ah, que mentira Que mentira, cara Olha Olha Nossa, onde que o cara tá? Caraca, mano, é muita cura Caraca, mano, é muita cura Mano, eles cuidaram a vida inteira Eu nem cheguei a conseguir, tá? Meu Deus Caraca, rendal, mano, é louco Rendal, maluco Eu não mato ninguém ainda, mano Tá triste, minha vida Não sabia que eu ia voltar lá atrás É, Carina Eca É, Carina É, Carina É, Carina É, isso faz sentido Eu não sei o que eu esperava Mano, o VUCA só morre, coitado Que triste, cara Que triste, cara Se eu unejar aí na arena Onde é que eu vou fazer Tipo Como é que eu faço, tropa não Eu remei a um, vai? Mano, ele nem chegou a voltar Meteu um ataque Meteu um ataque Olha aqui o... Afrodituta, né? Mano, eu quero jogar Eu quero matar alguém, velho Eu pulquei aí Tem como não? Tá difícil o pulque Tem que fazer anti-healing Afrodituta, ali, ó Ô, o time não pulqueia, mano Só morre esse time Finalmente Ai Qual é que você não pode ser mais como um alívio? Você não pode morrer O ultimo está morto O ultimo está morto A bola que se eu brincar ali Eu vou acabar morrendo Boa, Carina Boa, Carina Ah, que lançou o Beats, mano Usaram o Beats Olha, ele tinha mais 100 Beats Sim Não pariu agora Errei Ah 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 Obara o meu kill Obara o meu kill Imbo o Minion Mata o Minion Mano, a gente está perdendo a arena Renda o Vroom Ai, cara Meteu o teleporter Ali é o Tarão Isso foi divertido Em Dalvroom No meu caminho Ele morreu É FedEx Ai 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 A gente vem pra aqui Eu me sinto super chargada Uma vez Uma vez Oh, ninguém quer atacar a skin Nesse cara Não Ataca com a skin Ai Tinha Ah O Tinha O KISS O KISS O KISS Que O KISS Eu quero só um, eu quero só um cara, me dá um kill, um Eu vou matar ou eu vou lutar em alguém e ele morre antes de eu... Tá, só ver necro Oh, necro perdeu a treta de ontem E já supe, GG Cara, eu chego pra matar alguém e alguém finaliza, mano Falei agora que eu vou matar, o cara vai matar Já matou um, pô, eu nem vi com quem que eu matei Nem que eu matei mesmo, eu nem sei Ah, dá pra parar de morrer, não, tá, tá Dá pra parar de morrer, não Tipo, todo mundo full life, esse cara nem tá me dando, que que é isso É, isso faz sentido Mano, é isso cara, os caras tão jogando mal grupado, não tem como nem eu entrar Toma na cara aí, toma Caralho, tirei healing de todo mundo Parabéns aí Agora eu morro Não, que maldito esse John Kino aqui, mano Cara, meteu o louco ali, me matou do nada E Johnzinho arrombado, cara Johnzinho arrombado Porque eu estou esperando pra vir pra me matar Ah, é sério isso cara É sério que eu blinquei num cara que tava fora da gente do Neskill Mano, eu começo a desesperar Top 5 blinks Ah, isso faz sentido Ai, ai Ah, né já né mano Me matou, né cara Eu não sei o que eu esperava Oh, sim Olha isso cara, o cara subindo a gente taca tudo em mim Tipo, eu vou batendo no time dos caras O meu time ignora tudo Ai, vai, vai Parece que tipo, tem eu contra 3 ali, naquele momento Tinha eu contra 3 ali Caralho, PT deles é melhor, mano Joga de PT A PT deles é melhor, rapaz Mano, alguém bate nessa risa, né O inimigo tem sido escravado Um inimigo tem deixado o jogo Essa é uma pegada Esse é o outro Boa time O teu time fez algo Mas deixa eu voltar uma vez Mano, até agora eu não consegui subir ninguém na ult, mano Todo mundo que ataquei a ult Ou morreu antes de subir Ou morri antes Que raiva, meu Ai, que raiva, cara Essa frutite, mano Essa é a frutite, cara Que gordo chato Que gordo chato, mano Vocês vão ver, cara Vou meter pau na vocês Olha lá, mano A frutite tá sempre num lugar que ela pode beijar todo mundo, cara Essa rapariga Fica beijando Ai, 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 ai Vai, rapariga, cara Arruma um macho Que porra Acabei já no geral Olha isso, cara Que raiva, mano Ninguém quer defender o Titã, né, mano Legal Nossa senhora Olha o dano A pessoa só tivesse conseguindo bater em alguém Isso é incrível Mas os caras parecem formiga Não só fica agrupado Tem que viver agrupado Essas pragas Olha isso Olha isso, mano Os caras vivem agrupados Eu vou bagagear alguém Eu quero tua skill, velho Que raiva, mano Eu não consigo bater em ninguém, mano Que jogo chato Que jogo irritante Que jogo irritante, cara Que arena irritante essa Eu quero só jogar, mano Deixa eu jogar Pelo amor de Deus Pelo amor de senhor Olha isso Olha isso, mano Eu bato em uma pessoa E eu já tomo 300 skill na cabeça Eu tento dar chase em um, mano Eu já tomo 400 skill na boca E raiva, cara E raiva, meu Eu só queria Bater pra você Essa tia macho aí, ó Essa tia macho Quero bater nela Alguém roubou É isso Olha isso, mano Eu não consigo matar ninguém Sem morrer depois de matar, velho Que coisa chata O arena é muito legal mesmo Muito divertido Muito divertido mesmo O time só morre, cara Para de morrer, não Olha isso Eu matou um, morro um Matou um, morro um Você tem que treinar mais arena, cara O time tem que treinar mais arena, cara Tá apanhando pra qualquer um aí, ó Olha lá, perdemos o jogo Olha lá, perdemos o jogo Ah, não dá pra dar Fiz em ninguém, mano Cara, com certeza vai morrer Caralho, vocês tem que treinar mais, hein Então, muito ruim Muito ruim Tem que treinar essas arena aí Vocês tem que jogar mais arena Para de jogar ranqueada Tem que parar de jogar ranqueada Você, eu não tenho nada a ver, mano Não consegue pokear um, cara Não consegue pokear uma pessoa, mano Para poder bater Eu tinha que salar os caras de 100% de vida, cara Olha essa sila, mano Essa, essa é o men sila É esse o men sila É esse o men sila